Olha, você tem um parceiro pra toda a vida, isso aqui. Só fumo de vez em quando. É, começa devagar, permanece fumante por toda a vida. Isso é verdade, realmente. Fiquem longe disso. Olha, a música tá nos atrapalhando bastante. Fala pra quem. E aí, que isso? Ah, você parece que tá com um probleminha. Nós temos a solução. O que você acha? O que vai rolar nisso, hein, Roberto? Ainda vai rolar muita coisa. E estamos aqui de volta com SmackDown, com o oferecimento da seguradora Progressive. E Roberto, olha aí, que beleza. A volta do New Day. Cadeira de roda. Eles que tiveram o funeral na semana passada pelo Vikings. Todo mundo com saudade do Big E, logicamente, está de volta, mas não pode ainda lutar. Esperamos que um dia ele volte, né? New Day Rocks! 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 Thank you. Obrigado. Normalmente estamos aqui dançando, estamos felizes Mas é um momento difícil para nós Como vocês sabem, nós ultimamente estávamos fazendo piadas com o Viking Raiders Fizemos piadas sobre a inteligência deles, mas na realidade são melhores Não tem jeito de fingir, não tem jeito de dar desculpas Eles têm realmente chutado o nosso traseiro nas últimas semanas Eu tive um daqueles brutamontes quebraram minhas costelas Então, temos que enfrentar a realidade Semana passada, tivemos um funeral viking E eles mostraram respeito nos se despedindo de nós Nós vimos eles queimarem nossas camisetas Vimos eles queimarem chifres de unicórnio É o nosso legado Você viu Mas talvez o New Day terminou mesmo Algo do passado A gente gosta, obrigado, obrigado pelo apoio Mas nós fizemos grandes coisas Olha aí, essa música a gente conhece, Roberto É a entrada do Viking Raiders Isso é patético Temos para vocês Uma despedida de guerreiros E ao invés de sair com honra Vocês estão aqui fazendo essa palhaçada Vocês não podem nos dar alguns minutos Para a gente dar as últimas palavras com o nosso público Para Uma coisa Que os vikings detestam Mais que nada do mundo É fraqueza E nos deixa Doente Ver vocês Sendo como Animais feridos Se arrastejando E às vezes A melhor coisa Que podemos fazer Por um animal ferido É tirar-o de sua miséria Nossa, você sabe o que isso significa, né Vão marchando aí Os dois vikings Para dentro do ring O Kofi Kingston tenta Evitar o ataque O Xavier está Numa cadeira de rodas Com o pé machucado Mas olha aí o Xavier É tudo armação E eles não viram até agora Opa Estão aí com o bastão de Kendo E toma a paulada, Roberto Mas é fácil, né Os Xavier e Kofi Kingston Sempre com ferramentas São corajosos No mano a mano Só apanha O Xavier está pegando até a cadeira de roda Que isso É, pensavam que esses animais Já tinham que ser sacrificados, Roberto Mas eles estão vivos Essa história não vai acabar por aqui Ainda hoje no Friday Night SmackDown Ao vivo para vocês Drew McIntyre contra Sami Zayn Não perca este combate Sajou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.